Estamos aqui diretamente da Praça de São Pedro, do meu lado está Padre Vandro da Arquidiocese de São Paulo. Padre Vandro, o senhor imaginava que dia 1º de maio de 2011 o senhor estaria aqui na beatificação de João Paulo II? Não, nunca pude imaginar e na verdade há 6 anos atrás eu celebrava minha primeira missa. Quer dizer, nunca poderia imaginar que depois de 6 anos o Papa seria beato e que eu estaria aqui estudando em Roma. Mas na verdade sempre que a gente se entrega a Deus as coisas são sempre surpreendentes, sempre espetaculares porque Deus sempre vai além daquilo que a gente espera. Diz João Paulo II, o que te impressiona de uma maneira especial e vem forte ao seu coração? O testemunho de vida, a coerência de vida. Foi alguém que aceitou Deus, aceitou o Evangelho até o fim, oferecendo a sua vida com todo o seu coração. E talvez é isso que nos marca, é isso que nos traz aqui, de olhar para alguém que fez com que a sua vida valesse a pena. E é isso que todos nós buscamos, oferecer a vida, entregar a vida, amar até o fim, que é o testemunho de Cristo e foi testemunho também do Papa João Paulo II. Padre, a gente viu essa multidão fazendo um sacrifício enorme, de passar a noite inteira em oração, em vigília, esperando que se abrissem os portões. Quando o senhor olha essa multidão de todos os países, de todas as partes do mundo, o que o senhor tem, assim, olhando para essa situação? Que a igreja está viva e que as pessoas buscam alguém que de fato dê testemunho para poder segui-lo, para poder perceber que vale a pena. Olhando para essa multidão, a gente percebe que a igreja está viva, que as pessoas têm sede de Deus e que esperam encontrar esse Deus em pessoas como João Paulo II. Eu acho que o que fica para todos nós é que vale a pena seguir o exemplo dele, buscar Cristo, amando até o fim.